O presidente francês Emmanuel Macron revelou nesta manhã um plano de investimentos de 30 bilhões de euros destinados a reindustrializar a França até 2030. Em cerimônia no Palácio do Eliseu, Macron afirmou que é necessário aumentar a capacidade de crescimento da economia francesa pela inovação para que o país possa continuar a financiar seu modelo de proteção social. O plano prevê 1 bilhão de euros de investimentos na construção de pequenos reatores nucleares para renovar as usinas francesas e garantir a independência energética do país. Também prevê a fabricação de 2 milhões de veículos híbridos e elétricos no país até 2030.